Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Eu estou aproveitando para gravar um vídeo que eu estou em trânsito, indo para um cliente, e depois que a gente participou lá daquela feira da Expo Foods, está complicado parar para gravar, então estou aproveitando os momentos que dá para poder estar gerando conteúdo relevante para vocês aqui que me acompanham. Hoje eu quero falar sobre como você fazer para que você, dono de loja, consiga sair do operacional do teu negócio e parte para o nível estratégico do negócio. O grande problema é que hoje você como dono, você está muitas vezes atuando 10% no estratégico e 90% no operacional. E aí como fazer sair do operacional e ir para o nível estratégico? Você vai começar realmente a ganhar muito mais dinheiro quando você estiver dispondo suas energias para a parte estratégica do seu negócio. E aí você vai ter tempo de poder fazer as coisas que são realmente muito importantes para o seu negócio e não ficar apagando incêndio de urgência dentro do teu negócio. O que você precisa fazer para poder transferir o operacional, para você poder sair mais do operacional e ficar no percentual ao contrário, né? 10% no operacional e 90% no estratégico. A primeira coisa que você tem que fazer é formar gente ou contratar pessoas que possam substituir suas tarefas que hoje você faz no operacional. Por exemplo, vamos dizer que hoje na tua empresa você compra. Então você vai ter que contratar um comprador ou achar alguém dentro da tua equipe que possa atuar nessa tarefa. Vamos dizer que hoje na tua empresa você paga as contas, né? Então você vai ter que arrumar alguém do financeiro que possa executar isso ou contratar alguém que faça essa tarefa para você. Vamos dizer que hoje na tua empresa é você que cobra os funcionários quando as coisas não estão dando certo. Então ou você vai contratar um gerente para poder executar isso ou vai transferir essa tarefa para uma pessoa que hoje já atua com você na sua operação. Então o segredo para você sair do operacional é você transferir as atividades. E aí uma das coisas que você pode fazer de maneira bem simples é mapear tudo o que você faz hoje. Todas as coisas que estão hoje sob sua responsabilidade de execução, de decisão. E você vai listar todas essas coisas e daí você vai decidir para onde essas tarefas vão ser direcionadas. Ou para quem ou se existe a necessidade de você contratar uma pessoa para poder atuar naquelas tarefas do seu negócio. Fazendo isso eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ter menos tarefas operacionais e vai ter mais tempo para poder se dedicar ao estratégico. Por exemplo, eu tenho alguns clientes de supermercado que participam de redes associativadas, de redes de mercado. E aí o cara precisa ter tempo para ir lá na rede, discutir as promoções, as bonificações, para que ele participe mais de como vai ser feito o marketing dessa rede. E aí o cara não vai, ele simplesmente não vai porque ele diz que não tem tempo. Então assim, a maneira de você ter tempo é sair mais do operacional e sair, a gente brinca que você tem que sair do caixa do teu negócio, você tem que botar na caixa para trabalhar. Ou seja, você tem que botar pessoas para poder executar a tarefa, porque dessa maneira também você pode já começar a planejar em como você vai abrir sua próxima loja. Como é que você vai avançar para o próximo nível do teu negócio, como é que você vai se dedicar para coisas que vão trazer mais resultado para você. Como é que você vai participar de negociações ou visitar fornecedores fora do seu estado, buscando melhores condições comerciais. Todas essas coisas para serem possíveis, você necessariamente terá que sair do operacional e partir para o nível estratégico. Então assim, minha recomendação é você usar essas sacadas que eu disse hoje e correr para ser feliz, para atingir melhores resultados no seu negócio. Então essa é a sacada de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, compartilhem esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal, um abraço, tchau. Tchau.